Melissa Miriam Martins está perguntando, estou grávida e gostaria desde já começar a investir para os estudos do meu filho. Quais ativos são mais interessantes para esse fim, ao seu ver? Bom, vamos lá, se você já tem uma carteira de investimento sua, sendo construída há um bom tempo, o que você vai fazer, na verdade, é garantir que, digamos que o seu maior medo, com certeza, é ter a sua vida interrompida, a sua capacidade de contribuição é interrompida por alguma razão. Então, na prática, alguns cuidados que você pode tomar. Tem um bom patrimônio? Que parte desse patrimônio já esteja transferido para o seu filho? Não precisa ser uma transferência formal, mandar para a conta dele, basta você ter, por exemplo, um fundo de previdência em que o beneficiário é seu filho e está um acordo de casal, acordo por escrito ali, mas fica claro que aquilo lá, por exemplo, é o fundo de previdência para os estudos do seu filho. Se, por acaso, você não tem esse patrimônio que possa converter parte para previdência, vai começar a construir um pé de meia. E, pela pergunta, eu acho que essa era a sua dúvida. Se você começa a construir um pé de meia, como construir? Algumas formas possíveis. Você pode abrir uma conta para o seu filho, vinculada à sua conta normalmente, e aí você vai construindo esse investimento em nome do seu filho, declarado no seu imposto de renda, em nome dele, essa é uma forma. Outra forma, você vai começar a investir, essa eu recomendo particularmente, com maior ênfase, você pode investir num fundo de previdência já vinculado ao seu filho e contratar um seguro de vida num valor não muito elevado, mas que, por exemplo, digamos que você queira que seu filho tenha, aos 18 anos, um valor de R$200 mil, pagar a faculdade dele. Você vai fazer a conta do quanto investir por mês. e você vai fazer o pagamento regular de um seguro que garanta o valor necessário para chegar naquela idade com o valor que ele precisa. Mais um valor que você gostaria que ele tivesse acesso para garantir os estudos até lá. Então, digamos que você quer que ele tenha R$200 mil até lá, e tem mais o valor da escola que tem que pagar daqui para frente. Você vai fazer uma continha, os corretores de seguros podem te ajudar a fazer essa continha do quanto o seu filho teria que ter numa conta, talvez acessada por um tutor, da qual pudesse sacar tanto o valor dos estudos quanto garantir que ele vai ter lá na frente o valor da faculdade. O seguro não vai ser caro, porque seguro caro é quando você está cobrindo meio milhão de reais, um milhão de reais, mas quando especificamente para educação, funciona. Então, normalmente é isso que você vai fazer para o seu filho. Em paralelo, converse com o seu filho. Não precisa dizer o quanto tem, o quanto está investindo, o quanto ele vai ter, mas converse sobre investimentos. Ensine ele a pôr a mão na massa, ensine ele a pesquisar, home broker, ver as oportunidades, entender sobre decisões que ele pode tomar quando tiver um recurso disponível para ele. Para os jovens, é muito interessante chamar a atenção da diferença entre ter o patrimônio e ter a renda do patrimônio. Meus filhos sabem que, em algum momento, eles terão acesso a uma renda. Não importa o tamanho do patrimônio, se eles souberem cuidar, essa renda não acaba. Se eles começarem a consumir o patrimônio, eles vão estar perdendo a renda futura também. Então, muito foco na ideia de renda passiva, muito foco na ideia de preservar patrimônio para que você fique tranquila e seu filho também fique tranquilo caso aconteça alguma fatalidade. A gente sabe que a dor é grande quando há alguma perda, mas, tendo orientação, tendo preparo, o que a gente tem nesse momento é agradecimento e não sofrimento.